Bom, antes de mais nada, decidi fazer esse vídeo sem facecam Pro Tessibe Sério, Tessibe, tô fazendo isso pelo seu bem, cara Porque, segundo episódio, a gente não tem muito o que fazer A gente perdeu tudo no primeiro e a gente tentou gravar no canal do Johan, tá ligado? Deu merda, a gente perdeu tudo de novo Aí depois desse como se não bastasse a gente perdeu tudo mais uma vez Então a gente tá na bosta, tá ligado? A gente vai ter que minerar Vocês vão querer ver minha cara minerando? Eu acho Então, vamos lá pro vídeo É isso Ó o Inemoscano, ó o Inemoscano, ó Uai, não ia fazer sem facecam O cara foi subir o chroma key, mano Ah não, já sai aqui Pra quem não sabe, ele tá fazendo academia Ele direto posta lá no Instagram dele O cara foi fazendo um vídeo, um levantar de peso Aí começou a levantar e desceu o chroma key Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente! Nossa, o doente já fez can, foi subir o maluco Peraí Que? Que? Mano Por que tá tendo uma guerra ali embaixo? Mano, não sei Eu só sei que a gente, a única coisa que a gente precisa subir é subir esse monte aqui Você tá sem líquido ainda? Eu tô Aí a gente quer... Eu vou resolver isso agora, no caso Eu pensei que era você, mano Você acha que eu sou esse cara aí, véi? Pelo amor né, mano Vem cá, sobe aqui Tá todo mundo sem líquido Mas vem cá, vocês me chamaram pra cá e tipo... Dane-se, tá ligado? Porque eu tô sem recurso nenhum, véi Tá pegando fogo ali embaixo Mano, aqui em cima a gente vai dar um jeito, tá ligado? Eu só preciso... Aqui em cima É a única coisa que eu preciso Tá, calma aí, eu tô seguindo Ô, eu não tenho... Eu não tenho madeira nem nada, viu? Mano, que... Olha aquilo ali, véi O quê? Um trem Poxa, que fita É o... É o trem infinito lá É, sim O demônio Ô, Khan, você também tá sem? Tá sem Nikrim? Sim Você viu o mineiro ali, ó? A sua era da lua, né? Você viu o mineiro ali, ó? Rapaziada, vem cá, vem cá, vem cá A dele era muito foda, mano A Nikrim dele era da lua, véi Que merda que você perdeu, né, Khan? É, ainda É, ainda É Ó, você tá com o Nikrim agora? Ô, Rob, eu roubei do trouxa Ah, pode crer Fala pra eles, Khan Mentira, você é o meu parceiro, véi Vem cá, pra que serve isso aqui? Só cria, né? Olha o MC É pra... Ó, eu vi inscrito... Ô, cara Tá de dia nessa p***, cara Bom, galera, eu voltei Eu era Oni, mas como bem eu dito Eu era, né? Não sou mais E esse homem aqui? Mano, eu não imaginava que era tão forte assim, véi Por que o tapa faz aqui dali? Não... Mano, eu não morri pelo teu tapa Eu morri porque tá de dia Ah, sério? Ô, vem cá Eu era Oni Eu era Oni Então a gente precisa de ferro Você pegou ferro, senhor É Eu tinha 15 ferros Ué, como assim você tinha? Ah, vocês estão... Vocês estão jogando... Vocês estão jogando há mais tempo? A gente tá pegando um... Mano, eu tava querendo... Me deram pegar alguns minérios Pra tipo, pô... Aquele jeito, né? Não ficar tão chato A gente poder fazer... Beleza, eu laguei Olha que legal EXPOSED de Johan No Game Mod Na série dele Eu vou aproveitar que eu tô lagado Eu vou procurar alguma coisa por aqui Vou ver se tem... Ó, ali tem madeira Eu vou precisar de madeira Caiu Beleza, vai cair Eu não sei... Eu não sei Você podia quebrar um bloco, né? Pra ver se dropava Mas acho que você não tem picareta Não... Não, eu tenho picareta Eu roubei de você Pode crer então, mano É, então... É porque eu preferi testar a fome Porque eu já tava com fome, né? Aí parece que desagou Pô, eu tô com 36 carvão Era meu esse carvão, pô Você tá xingando ou jogando o vídeo? Ó, né? Bom, eu tô gravando, velho Que? É... É... É que a gente tá jogando Vanilla, né? Não teria graça não gravar O cara tá andando muito comigo... O cara não avisa, mas que grava... Ó, por que esse aqui brilha? O roba ali não sabia Esse daí... Mano, não sei... Não sei... Não tem motivo Só sei que a gente vai pegar ele daqui a pouquinho Já já a gente descobre esse aqui Mano, acho que esse aqui é com diamante, velho Com diamante? Ah, brilhante é com diamante? Que fita Mas esse aqui dá... Esse aqui dá pra pegar de boa Pô, mas será... Será que essa outra... Ah, esse é a Tamaragani É Scarlet... Ah... Um da Scarlet Shore e o outro da Iron Sand Eles dão um... O mesmo minério dá tipo dois drops diferentes, cara Ó, esse aqui deu dois... Ó, eu tô com dois Scarlet Shore Me lança os ferros pra não fazer alguma coisa assim, né? E três Scarlet e Iron Sand Lança os ferros pra não fazer alguma coisa assim, né? Pega aqui, pega aqui, pega aqui, ó Tem aqui já? Só pega da fornalha GG Mas eu não tenho madeira Ah, pega isso aqui, ó Você não dropou madeira quando você morreu? Aí vai... Eu te criei que eu também não tinha Ah, tá Toda tipo... É, bom Aí, Drank Você te contrata pra minerar aqui no servidor, mano? Vou entrar Aí, galera Consegui É muito fácil, mano Entrar a gente nesse... Nessa série, velho Ó, a gente poderia começar a chamar um monte de pessoa pra... Tipo, pra participar, tá ligado? E fazer eles... Fazer eles trabalhar Ó, chama o Edu pro próximo, mano É, tava feito o convite aí, Edu Se você quiser participar, mano Ó, acredita que... Bom, o Edu, ele tinha um combinado até de gravar com a gente Ele ia gravar guerra Aí, se ele... Se ele perdesse, ele ia sair vestido de Naruto, né? Aí, porque todo mundo não sai... Não pega o... Não pega a pessoa que vai entrar no servidor, que vai ser o Drank A gente mata ele, porque ele vai estar com uma espada de olhinho Ele vai estar com uma cheira, etc Ah, é? Ô, Drank, eu vou te ensinar uns bagulho, mano Eu vou ter que te ensinar e tal Aí você vem comigo, velho Mas relaxa, mano É, é confiável, é confiável Eu tenho... Ele me ensinou isso aí, ô... Ô, Drank Aí eu peguei a espada da Lua Superior, velho A Lua 1 Tá iniciando os mods aqui, galera A Lua Superior É a Lua Superior Ô, pior que eu entendo desse mod, mano Entende? Entende? Uhum É? Entende quanto? Tipo, como que pega uma nitirinha nova? É, tipo... Seria legal a gente saber disso Tem que matar o caçador, mano Legal Então tá bom Ó, eu tenho um negócio pra te contar então Relaxa, quando você entrar você vai ver Você descobrir É que você tem que... Você tem que estar aqui pra você conseguir entender Senão você não vai ver não, certinho É, você tem que ver o que a gente quer falar Porque, mano... Mano, eu só queria... Ó, caiu o raio! Ô, será que se nós cair no raio nós... Você entendeu onde eu quis chegar? Mano, eu acho que não... Acho que não é assim Eu acho que o mod não é tão bem feito Ai, entrou Nossa, mano, eu vou te passar... Mano, vamo... Ele... Nossa, o Drunk tá passando a coordenada pra todo mundo, véi Como assim? Hahaha Ele tá passando a coordenada pra todo mundo, mano Nossa... O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Ah, mano, você não fez isso, véi Ah, mano, você não fez isso, mano Mano, eu não sabia que tinha, porra, uma casa aqui Da hora Tem uma casa aqui, véi Nossa, é sério, Drunk? Tem uma casa aqui, véi? Não tinha percebido... Oh, entra aqui, entra aqui, entra aqui, Drunk Deixa eu te mostrar um bagulho aí Tá batalhando, entra aqui, entra aqui Aproveita, aproveita Entra aqui, entra aqui Entra aqui, entra... Ô, merda, véi Meu Deus do céu, mano, que dificuldade Isso Aí, ó Agora atravessa pra cá, atravessa pra cá Você deu o pezinho pro esqueleto, jumento Vai, vai, passa rápido Passa É, não, não pula não Pula não, pula não Passa reto, vai, passa reto Tá, calma aí Ó Meu Deus Meu Deus Ó, pega esse machado aqui, ó Derrota aqueles dois ônions ali embaixo ali Vou derrotar esse aqui Pronto Derrota os dois ônions ali embaixo Então vai lá, vai lá, vai lá, bate Tá Boa Não adiantou muito Beleza, ele morreu Ó, é o seguinte, ô, Drank Você vai bater no... No zonion ali embaixo Com o machado até matar Tem aqui, ó Tá aqui, ó Drank, eu te dei o machado Cadê o machado, Drank? Acho que ele foi Cadê a porta? Ah, meu Deus, mano Pega aqui, Drank, vai Pega o meu emprestado, mano Vai lá, vai lá, Drank Mas você vai morrer Não, a gente... A gente vai te ajudar Ô, idiota, é só você ficar três blocos, mano Como que você vai morrer, véi? Ah, tá Deixa eu quebrar esse esqueleto aqui Ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó Ali embaixo, ó Meu Deus do céu, véi Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Calma Vai Cuidado com o Creeper Cuidado com o Creeper Puts Você nunca jogou Minecraft Vanilla, não, mano? Já, mano, só que faz tempo, véi Drank, eu vou te... Meu Deus, vai lá Vou te salvar, Drank O cara saiu estompando aqui Boa Aí, ó, matei Matou? Matou não, idiota? Consegui, consegui Você ganhou, você ganhou os negócios? Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Deixa eu ver Roupinha aqui, ó O quê? Ó, que foda Ô, Johan, cola aqui, cola aqui, cola aqui, vem ver Qual que é dele, qual que é dele? É a... é a branca, é a... é a branca, véi De quem é esse daí? É a da névoa? Acho que é da névoa É da névoa, é da névoa, cola aí, Johan Olha lá Mano, tá no nome aí o... o Drank, vê aí o nome É Aperta aí, aperta aí pra ver o nome Ele tira isso hoje É, pra te tirar... Misty Ai, caralho Ele é forte, mano Vai ser meio foda de fazer isso aqui Olha lá, ele aprendeu a usar alguma coisa Mano! Calma aí Eu matei o Johan? Matou, calma aí Meu Deus Que não era pra acontecer isso, detalhe O quê? Galera, se eu não demonstrei, o cara me chamava de Tanjiro agora Verdade, mano, você tá indo muito bem Pronto GG, galera GG, galera A roupa é minha, viu A roupa é minha, a roupa é minha A roupa é minha Galera, na moral Consegui isso, é horrível Caraca Por que vocês tão me matando, galera? Cara, é porque não tinha jeito de a gente conseguir niquilin de novo Precisava de você Ah, mano Eu vou ter que levar um a casa pra ir mesmo Ai, é foda Meu Deus, tem um cocotiba ali O que o Drunk fala? Se eu conseguir chamar um otário Eu posso pegar a nitinho dele? O otário É, bom Não, aí vai ser minha, é por ordem É, eu acho que seria a Dukan, né? É, por ordem Vai ter que ser do bom kill então, mano Vai ter que ser do bom kill então, mano Vai ter que ser do bom kill então, mano Então, mas... Então, não sei o que seja isso Então, traz dois Se você conseguir trazer dois é GG Se você conseguir trazer dois é muito GG, mano A gente já tá chegando num ponto Acho que você entendeu, né? Você vai marcar o Edu coffee aqui no shopping Nossa Chama o Edu Chama o Edu pro próximo Os caras vão chamar ele pra matar ele, velho Meu Deus Quem é o Zeniths? Quem é o Zeniths? Quem é o Zeniths tá atacando? Acho que é eu, porque eu sou oni Você é oni? Você não é oni, mano Você não é oni não, mano Vocês são o cara que comeu o bagulho de casa Hoje quem ele tá atacando, mano? Ah, ele tá atacando o esqueleto É o esqueleto, é o esqueleto Esse mapa só chove, velho É muito triste Nossa, galera, eu não te vi do nada Nossa Que milagre Será que esse milagre pode deixar de dia também? Não, aí não Mas é complicado Ah, mas relaxa Dá sim, dá sim Uou Nossa, gente Dá sim, dá sim Meu Deus, velho Por que não falou que podia fazer isso antes, mano? Não Que fazer o quê? É só uma vez É só uma vez a cada dois dias É, gente Bom Eu não sei muito bem como é que funcionam as regras Mas uma coisa que eu sei é Nunca uso game mod, Drunk Eu amo as regras O nome do mapa já disse, né, galera? Todo mundo ali que tá no nome do mapa fez tudo, né? Survivor, sim É Cara, a gente tem que achar comida Você já achou comida por aí, já, ou Drunk? Tô procurando aqui uma vaca, um boi, uma coisa de... Um boi? Olha, pessoal Olha no espelho Vocês tão falando sério? Só que tem como pegar outra nitirinha com outro cara? Sim É, porque depois tem... Depois tem que captar outro, Drunk Vai trazer dois otários pra cada É, então, você tem que trazer duas pessoas agora, mano Se você quiser continuar jogando Ou uma pela... Uma vai ser pro Khan Agora você trouxer duas Vai pra um pra você e outro pro Khan E também tem a ordem de armadura Do próximo que vem a armadura do Johan É, então E aí do seu você ainda vai ficar sem a armadura, Drunk Ah, sim Seria justo? O que você acha? A gente pegar assim, tá ligado? Depois que eu pegar uma nitirinha nova Eu me dar essa nitirinha por Nail E nem me dar a minha de volta, né? Caraca, essa aqui é tão da hora, velho E aí, Johan Você vai ter que me dar a minha de volta, mano? Vai que eu pego uma da lua? Mano, pode ficar, mano Eu dou um jeito Não tô achando, tá ligado? Eu não tô achando Eu não tô achando Eu não tô achando nada também Eu já andei por aqui Cara, que droga É o... É um que tem uma máscara O Rokodaki? Não, não, não O Rokodaki ensina a inspiração É o outro lá que faz o sentido Sabino? Ah, cara, esquece, mano É... É isso aí, mano O cara fica sempre um pior, né? É o quê? O trabalho fica sempre um pior, né? O cara falando isso É foda É mesmo, né, galera? Foi mal Coisa da merda Coisa da tecívia, coisa da tecívia É, é isso mesmo Aí, galera Achei dois sangue de Muzã, mano Eu achei... E aí, Dolanque? Meu Deus Tá, beleza Quem mais vota pra que cara da série? Quem mais vota pra que cara da série? Quem mais vota? Quem mais vota? Galera, não, não Eu já dei, então Gera Gera, acabou Galera Eu tenho uma boa notícia O cara deu give em 10 spawn, mano Por que você deu give em 10 spawn, mano? Porque... Tô passando fome, moço Vamos... Vamos fazer assim O pessoal comenta se é pra quicar você ou não Não, mas eu vou trazer duas... Eu vou trazer duas cabeças na próxima, mano Ah, eu não sei, mas... Oh, eu peguei dois sangue de Muzã Vai querer ou... Eu tenho... Eu tenho uma boa notícia Eu achei quatro blocos de iron Ué Só que eu não tenho picareta Mano, essa precisa de uma de pedra, cara Não é difícil fazer uma de pedra Opa, peguei o spawn dele, rapaziada Não vamos quicar Joguei fora, mano Ele comeu os pão? Ele comeu três pão, mano Não, não, tá esquentando aqui Tá esquentando aqui Como que esquenta pão, mano? Como que esquenta... Não, pão não, pão não Eita, pô Como que você esquenta o pão, velho? Eu não tô esquentando o pão, velho Ai, velho, o cara tá esquentando o pão, mano Que cara confuso, velho Ô, se liga, se liga, calma aí Ô, se liga, você tá aqui já o sangue Opa, obrigado Vamos... Será que a gente comeu agora da merda de manhã? Da última vez a gente tava mandando de manhã, não tá? Dá, 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 dá Ah, eu lembrei porque você morreu Ah, porque tava de manhã, né? Ah, tava de dia, coi Ah, agora vai sentir Vou tomar não, vou tomar Agora vou não tomar mesmo, não Deixa pra lá, deixa pra lá Ou a gente pega um guarda-chuva, tá ligado? Um guarda-sol É, ou a gente fica embaixo das árvores Mas aí vai ser meio foda A gente só vai poder jogar de noite, né? Então não vamos tomar ainda, não É, vamos esperar Vamos juntar Quanto mais sangue toma, mais forte fica A carne tá ficando pronta aí, ó Tem três, seis, nove Ficando em conta Porque ele tá longe aí, cara Eu que não preciso de carne Eu tô aqui vivendo na minha floresta de boa Tá ligado na minha casa nova Tô dividindo, mano Isso aí Isso aí, isso é mó folgado Tô fazendo mó bagulho gente boa, moleque folgado, velho Vai voar, vai voar, vai voar Isso aí É isso aí Aê, boa, drankão no lugar alto Ô, drank, ô, drank Oi Bebe-se aqui, ó Ô, tô morrendo, velho Eu sei que era importante, mas valeu muito a pena ter dado pra ele esse sangue Ele comeu Ele comeu Ele comeu Nossa, cara Ele comeu O maluco não assistiu o primeiro episódio do bagulho, velho É tão difícil Ele fala justamente que Orny morre de manhã Orny morre de manhã No sol, velho Desculpa, galera Eu não sabia, mano Você tá sentindo? Oxe, o que que é isso? Tá tendo alguma coisa estourando aqui, tá ouvindo? É o Zenith, com certeza Acho que é um Zen... Mano, não sei o que que o Zen... O Zenith desse mod, ele só... Não, ele só... Ele só estoura tudo de graça Não precisa ter nada, velho Ele só faz barulho, velho Não, eu... Eu vi ele quase... Eu vi ele quase agora matando o esqueleto, velho E usando todas as formas da respiração pra matar o esqueleto Desculpa ser inconveniente, mas cadê as carnes, velho? É o quê? Desculpa ser inconveniente, mas cadê as carnes? Se liga, eu encontrei um amigo Trouxe ele no bolso? Fala, mano Trouxe Agora eu quero trocar com ele Ah, mano Falta o outro minério, cara Como assim? Tem que ter dois minérios, não tem? Ah, eu tenho os dois, é Mas quantos tem que ter de cada? Não faço ideia Eu tenho um de um e treze do outro Só que eu nem consigo Só que eu não consigo nem clicar nele aqui, velho Não faz nada Ele tá falando... Ah, é dos outros É do quê? Oh! Peguei, peguei, peguei Descobri, descobri Caraca, que foda, como é que é? É com esses daqui, ó Se liga, pega dois aí Ele troca dois, ele troca dois Pega aqui também, ó Ah, esse aqui É Caraca, que foda Eu peguei da... Eu peguei o da... O da cobra Inê Oi Seja feliz, Inê Cadê? Seja feliz Mentira É desse anime Caraca Bom Quer... Me ajuda aqui, galera Me ajuda aqui, galera Ah, você bateu nele, seu imbecil Ah, eu não fiz isso, mano Não, não, não Você vai embora, você vai embora Você vai embora, você vai embora Oh, cola aí, eu vou te devolver seu bagulho lá Caraca, que foda, mano Olha Oh, como que é as formas da sua? Mano Mano, eu peguei algumas Eu tenho a do Inusk Eu tenho duas do Inusk Mano, olha isso aqui Ó, ó o que eu tenho aqui, ó O que eu tenho aqui Quer pra ser? Quer pra ser? Que foi? Quer pra ser? Que foda Que foda Ah, mano Que merda foi essa? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O Drank matou O Drank matou? Com o que é o Drank matou? Não, não, não Eu acho que eu usei a respiração errada, mano Não, não, não está de atiração comigo, né, velho Caraca, que foda Mano, tu invoca uma cobra Sério? Oh, tua minhoca Olha você aqui Eu peguei essa daqui, ó Olha você aqui, ó Um bobo dropou isso aqui, ó Cadê? Me dá, me dá, me dá, por favor Eu demorei muito tempo pra conseguir essa espada, mano Que muito tempo, cara Você me matou, seu engraçado Que bom, mano Aí, né, se liga Olha isso aqui, né, que da hora Cadê, cadê? Cadê você? esse aqui aqui pra mim Deixa eu ver Caraca, que foda Mas a outra libera uma cobra, mano Presta pre Residential Eu vou te dar isso aqui Olha aí o que ele vem Pode pegar depender passtushima Me ativerem Você pegou do Banai ou Tem que pegar de prata? Tá aí Tá aí É o Inê pegou, tá pra mim Olha aqui, se liga Te liga Eu tô com pouca vida Cadê Inê? Cadê o que man皮, mano Com minha espada vai mano, mano. Mas que foda. Que isso? Mas já te deram, Ednozuki. Não, cara minha. Cara minha. Não entendi, mano. Você quer chegar. Nossa espada, você quer dizer? É, nossa espada. Deixa eu dividir aí um pouquinho. Aí é foda, né? E se você sumiu, eu vou ficar sem. Você tá achando que tá o que, né? Você achando que você é Portugal, sou Brasil, mano? Tá me tirando? Eu faço essa piada direto, mano. Sério? Eita! Que que é isso? Ah, eu consigo usar as duas formas da inspiração, tu viu? Sério? Simultâneo? Aham, olha aqui, ó. Ó, se liga, ó, eu vou usar no Drank. Aí, ó, viu só? Ah, fica mó OP, velho. É, fica mó OP. Morreu. GG. Você quer uma espada, mano? Não, não, só pega minha espada aí, mano. Só peço isso, mano. Acabei de achar essa aqui, ó, pra você. Ó, cá. Cadê? Ó, dou banal, é muito legal, mano. Gostei. Ó, eu gostei também da do vento, mano. Caraca, mas você quer mesmo a merda da do animal? Ó, falando, olha, e se liga aqui, né? Tem dois de mim aqui, ó, um do lado do outro, ó. Deixa eu ver, calma aí. Ó, aqui, ó, meus papais tiveram eu. Ó, será que ele troca alguma coisa? Não, eles são inúteis, eles só, tipo, defendem, tá ligado? Vai aí, galera, vocês viram a capa do pai? Deixa eu ver. Ah, ele colocou bagulho de fogo. Caraca, cara, cara. Ô, toma aí, vai. Ô, então você tem que pegar do Rengoku, mano, não essa aqui. Não, não, o Rengoku é ruim. Não, o Rengoku é bom pra caraca. O Rengoku deve ser boa demais, mano. Não, não, não. Ah, sério, é o mesmo que você vai pegar? Lógico, né? Ui, foi mal, foi mal. Não, mano, a gente, ô, não vai perto do Kukushibo, que eu... Não, não vai perto. Esse aqui é dois hits. Ai! Que merda fez essa? O que aconteceu? Ele foi atacar o outro. Puxi, que fita. Bom, agora, ô, agora a gente pode realmente começar de... Bom, começar de verdade, né, eu poderia. Deixa eu ver minhas outras formas. Calma aí, deixa eu... Ô, deixa eu testar meus ataques aí, pra eu ver como é que é minhas formas. Tá legal. Ô, galera, uma pergunta aí, antes de terminar o vídeo... Caraca, mas você só faz pergunta, mano. Alguém pode me devolver a minha espada, mano? Ah, verdade, tu perdeu a espada. Perdi, não, você pegou, mano. Toma aqui, vai tudo. Nossa, ele tá com tudo, velho. Não, não, eu só tava com... E o cara ratinho. Eu só tava com... Ô, a Dinozuki dá maior dano. Ah, não, não, não. A Dinozuki dá dano sim, pra caralho. Ai, galera. É, mas ela dá... Ela dá sete de dano, a outra também dá sete. Eu, como tô rico, vou dar um presente pro Drank. Toma, Drank. Uma bota de couro. Valeu, mano. Caraca, que da hora. Caraca... Ô, essa... Essa aqui tem mais... Tem mais forma de respiração, mano. Olha lá. Ó. Ó. Ele tem todo mundo pra testar, velho. Caraca, olha. Oitava forma. Ô, essa aqui tem mais... Tem mais forma do que a da lua, ô, cara. É, a da lua tem... Tem bem menos forma. Ah, mas essa aqui é mais bonita. Vambora. Ó, oitava. Aí tem a nona forma. Nossa, mas da hora. Da hora, né? Outra espada? Vem cá, vem cá. Armadura? Não, 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 não. O quê? Entrou mais um no server? Ah, é o T-Cib. Ah, o T-Cib entrou? Yeah, editor! Cadê o T-Cib? Ô, T-Cib. Ele vem aqui pro... Pra frente. Vem cá, deixa a gente te mostrar um negócio. Ô, aqui... Ô, Maze. Ô, pá. De novo, vai, vai. Fala aí, mano. Vem cá. Ah. O que que é aquilo ali, velho? Que one é aquele ali? Ah, não é um one forte, não. Deixa... Esse aqui não é forte, não? Deixa eu pegar ele, então. Pode matar, se tu quiser. Calma aí. O foda é que eu tô... O foda é que eu tô meio lagado. O bom é que minha inspiração é roubada pra caramba. Eu saio correndo. Eu tô muito lagado, mano. Mandar ela. Pronto. Meu Deus. Mano, é... É ela dar um dano em área pra caramba, velho. É mais fácil sair de perto. Eu vou correr daqui, mano. A minha também faz isso. Só que a minha não faz tanto barulho, não. É, então. A minha é absurda. Matei já. Caraca, mano. Mal forte isso aqui, velho. Deixa eu ver se eu matei mesmo. Pô, a gente pode sair agora atrás de matar Oni, pra gente conseguir evoluir, mano. Quanto mais Oni matar, mais rápido a gente chega, sei lá, em Mizunoi, tá ligado? Ou minerar, tipo, mais... Mano, eu queria agora ver a evolução completa de... De Oni? De Oni, velho. Hum... Só que pra isso a gente tem que minerar Musa Blood. Mandar real pra virar um... Pra ficar um mais forte também. Você tem que matar um Tanjiro e no Zukiô Zenitsu. E depois o Rui. O Rui. É. É, bom. Vamos fazer assim, então. Você foca no... Tipo, como você quer coisar o Oni, eu quero virar canoto, tá ligado? Aí você vai atrás do Oni e eu vou atrás de tentar virar canoto, então. Passa a missão pra mim aí. Pegar carne. Vai lá, mano. O outro já tá com minerar aí, mano. É, o outro já tá com minerar. Sobrou pra você pegar carne. Minerar? Irmão. Ah, pelo amor. Eu preciso minerar? Eu tô com 22 blocos de ouro aqui. Você tá saqueando a família inteira, Rengoku, velho. Você tá destruindo o Império. Ele tá roubando os bagulho? É, cara. Nossa. Você acha que esse maluco vai conseguir? Onde que você tá, mano? Olha o tamanho daquele Oni. Eu tô do lado do... Mano, eu tô em cima de uma montanha com um isqueiro queimando uma casa. Meu Deus! Nossa, gente. O que foi? Tem um superior aqui. Onde? Agora faz sentido porque eu achei esse bagulho do Rengoku, porque era a casa do Rengoku. Oh, que fita aqui? Onde é que é dele grandão, mano? Eu não sei se esse aqui é um Oni. Sendo bem sincero que eu e o Tante não tá atacando. É, então. É, o Tante não tá atacando e ele também não ataca. O que é isso? Deve ser... Oxe, tem como montar! Oxe! Ué, que fita! Caraca, que da hora! Caraca, que fita! Bom, vamos lá. Ó, tem um outro aqui também, ó. O que troca coisa. Você trouxe aquele lá no bolso, mas já tinha um B aqui na frente também. Vocês estão longe, gente? Andando por aí, mano. É, a gente tá explorando o mapa agora. Agora que a gente tem alguma coisa, pelo menos. Ele tá vendo você daqui da minha montanha. Você tá aqui perto? Ele tá ali, ó. Ó o baguí de queimado ali em cima. Ah, acho que eu lembro de onde que ele tá. É aqui no lugar que a gente tinha subido, lembra? É, sim, sim. Oh, dá também pra gente matar peixe, né, mano? A gente tava esquecendo. Peixe não dá salmão. É, eu tava matando... Mano, você consegue matar o peixe muito rápido. É, então. Mata rápido pra caramba. Acabei de pegar uns quatro peixes aqui, mano. Olha, cinco peixes. Ah, GG. Então a gente faz a divisão, então. De início. Como você tá querendo virar o baguí de Oni, você vai pro Oni. O... Bom, o Drank, ele pega a comida por enquanto. O Khan, ele tá ajudando a gente a minerar. E eu tento virar o Kanoto. Aí depois todo mundo fica forte. É isso. E a gente faz um guerra. Bom, vamos lá, então.